Salve Maria Imaculada e Viva Cristo Rei! Aqui Tiago Bruno, missionário e jornalista católico para o canal Católicos de Verdade. Então aqui atualizando a situação do querido Dom José Ascona, lá parece que houve um encontro de Dom José com Dom José e o Newton e conversaram, os padres conversaram, parece que há uma grande mobilização ali tanto das pessoas como também por parte do clero para que seja costurado de certa forma um relacionamento para que Dom Ascona continue então no prelado, na prelasia de Marajó. Falta então a anunciatura, rever essa situação mas eu vou trazer aqui a informação que está no portal diário de Marajó numa breve conversa com a jornalista Francinete Florenzano que está acompanhando então o Dom Ascona recebemos ótimas notícias sobre o andamento do diálogo entre os bispos e os padres Marajoara em Belém na última terça-feira ontem de tarde Francinete foi uma das pessoas que esteve pela manhã no terminal hidroviário de Belém para recepcionar Dom José durante o seu desembarque na capital daí seguiram juntos para a casa da prelasia até a reunião anunciada com a presença do novo prelado Dom Ian Newton e os padres A conversa da jornalista com Dom Ascona revelou momentos de forte emoção desde que recebeu a notícia que deverá deixar o Marajó ele ficou muito emocionado com o senhor de Soury que o procurou para ele entregar as chaves de sua chácara e dizer que está à disposição dele para que ele more nela e não tenha que ir embora relatou a jornalista ao final da conversa Francinete trouxe boas notícias como resultado das manifestações ocorridas durante todo o dia a reunião foi muito boa e o novo bispo se uniu aos padres todos querem a permanência de Dom Ascona amanhã ao final da reunião vão divulgar um documento As especulações ainda são grandiosas em torno dos motivos que teriam levado toda essa situação porém não seria o anúncio apostólico quem teria o poder de resolver os encaminhamentos ele apenas teria sido o porta-voz a decisão também não teria sido do Papa segundo Francinete e sim da congregação dos bispos em Roma a carta de repúdio publicada no Marajó está tendo grande repercussão as manifestações precisam continuar pois estão influenciando fortemente na mudança do quadro atual tendo em vista que não foi publicado nenhum documento oficial sobre a retirada de Dom Ascona do Marajó torna-se mais fácil reverter a situação do que seria se tivessem que revogar uma ordem oficializada Então continuemos aqui sobre essa situação eu vou colocar algumas fotos então da jornalista com Dom Ascona também uma foto de Dom Ascona conversando com Dom Ionilton e uma foto de uma missa celebrada pelos bispos e também pelos padres do Marajó continuemos em oração continuemos pedindo a Deus que haja uma solução viável algo bom para todos e para Dom Ascona que já está praticamente vamos colocar aí 36, quase 40 anos doando a sua vida pelo povo do Marajó então estamos atualizados nesta questão assim que eu receber novas informações trarei aqui até porque tem muita gente que está interessada em saber a respeito da situação de Dom Ascona Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei!